Olá amigos, esse é o canal onde falamos de educação financeira e finanças. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Vamos falar sobre a continuidade das nossas aulas de educação financeira. Então falamos também aqui no canal, outros assuntos referentes a negócios, oportunidades, que você também pode ter como ideias aí para você. Bom, primeiramente gostaria de fazer todos bem-vindos a esse canal e novamente não deixe de se inscrever, que é importante para você ficar recebendo outros vídeos, aulas como esse. Ao todo são mais de 15 aulas e tem mais as aulas bônus, inteiramente grátis, nós não estamos aqui vendendo nada. Diferente de outros cursos aí de bolsa de valores, as pessoas vendem tudo aqui, vamos ensinar você em educação financeira, ensinar tudo. E você vai sair daqui aprendendo expert em bolsas de valores e aplicações financeiras. Vimos aí na última aula um pouco sobre as corretoras de valores, que é importante, corretora é uma instituição financeira protegida pelos órgãos de proteção do governo, então não tem risco, o risco é mínimo, então o governo garante o seu dinheiro aplicado. O governo não fica na corretora, fica como já foi dito, faz uma revisãozinha lá nos vídeos lá, você vai dar uma olhada. O dinheiro não fica na corretora, o dinheiro fica aplicado lá na bolsa, nas suas ações, os títulos ficam lá. Então quando você quer vender, é a bolsa que faz todo o movimento, a corretora é apenas aquele leve aqui atrás. Vimos também aí no último vídeo sobre as ações, o que são ações aí. Então, temos aí, são ações e agora nós vamos falar como é que se ganha dinheiro com ação. Então, olha aí, entramos aí nessa maratona, todos não falamos nada de como é que se ganha dinheiro. Nesse vídeo aqui vamos falar como é que se ganha dinheiro com ações. Vimos aí os tipos de ações. Então, como é que você ganha? Quando você compra uma ação, você passa a ser sócio daquela ação. Então, se você é sócio, você tem direito a todos os lucros e prejuízos, é claro, né? É o lucro e prejuízo da empresa, normal. Então, não tem como escapar disso. Então, como é que a gente ganha? Então, você pode comprar ações de empresas pagadoras de dividendos e as empresas que não pagam dividendos, que reaplicam os seus dividendos, que são as empresas de crescimento. Ela pega, reaplica o dinheiro que ela ganhou, os dividendos, nela mesma e ela vai crescer. Então, você tem apenas a valorização da sua ação, do seu pedacinho da empresa que você comprou. Bom, é importante lembrar que a gente tem que ter cuidado, preste atenção, você tem que ter cuidado com o canto da sereia. Existem empresas que pagam a fortuna em dividendos, mas são empresas que fazem isso apenas para atrair os investidores. Elas estão passando maus momentos, estão com dificuldades, estão completamente quase à beira da falência. Então, ela paga um monte de dividendos ali e as pessoas ficam nesse canto da sereia. Então, tem que ter cuidado. Então, você tem que comprar boas empresas, empresas sólidas e empresas que saibam que pagam os seus dividendos de maneira sustentável. Não adianta ser aquela empresa que paga mais dividendos, que não recebe nada e paga dividendos. Tem essas também. Tem essas também. Então, ela não recebeu nada, não paga nada e paga dividendos. Então, é o canto da sereia. Então, você tem que realmente receber dividendos de empresas lucrativas. Bom, então, esse é o ponto onde você ganha dinheiro com dividendos. Então, o que são dividendos? É o lucro da empresa que é repartido para os acionistas, que no caso, é você. Bom, então, esse é o número dos pontos. Pronto. Ah, então, quer dizer que eu não compro empresas que não fazem dinheiro. Não, você compra. Agora, como é que você ganha dinheiro comprando ações de empresas que não pagam dividendos? Bom, da seguinte forma, é pela valorização. Você está lembrado, vamos recapitular um pouco os dividendos. Algumas empresas têm os seus dividend yields, que são pagadores de dividendos, com 20% de dividend yield, 3%, 1%. Bom, lembrando que a taxa selic é 2%, 2% pouco. Então, a taxa selic tem 2%, a empresa vai pagar 3% ao ano. Opa, já ganhou da selic. Então, essa empresa já ganha da selic. Só para estar situado matematicamente aí nos dividendos. Bom, agora vamos lá para as não pagadoras de dividendos. Como é que elas... você ganha dinheiro com elas? Bom, vamos lá nós. Bom, pronto. Como é que a gente recebe, ganha dinheiro com empresas que não pagam dividendos? Da mesma forma que você compra as criptomoedas. Depois eu vou falar aqui um pouco sobre criptomoedas. Como é que você ganha dinheiro com criptomoedas? Como é que você ganha dinheiro com empresas que não pagam dividendos? Da seguinte, olha, pela valorização. Porque você pode ganhar dinheiro em bolsa de valores de algumas formas. Primeiro, recebendo seus dividendos. Pronto. Recebendo seus dividendos, você vai ganhar dinheiro. Mensalmente, tridentalmente, anualmente. Depende lá do que está escrito no estatuto da empresa lá. Como é que ela paga. Bom, essa é uma maneira. Você recebe dinheiro também das bonificações, desdobramentos. Existem algumas maneiras. Bonificação. Sobrou um dinheiro na empresa, vamos pagar. Vamos bonificar os assuntos. Eles vão lá e pagam você. É uma maneira também de você ganhar dinheiro com empresas que pagam dividendos. Bonificam seus assuntos. Então, essas são apenas algumas. Os desdobramentos. A ação, ela se desdobra para ficar mais fácil ser vendida em mercado. Você ganha indiretamente. Porque, com isso, justamente isso, porque a ação está muito alta, o preço. Então, ela se desdobra. Você tem uma ação que custa mil reais. Ela se desdobra em dez. Então, o negócio tem dez ações que custa cem reais. A empresa desdobra suas ações. Você vai ganhar porque ficou mais acessível. As pessoas vão comprar mais. Ela vai valorizar mais. E aí, você ganha indiretamente na valorização aí do desdobramento. Então, você ganha também. Bom, agora, empresas e outra maneira de se ganhar dentro com a Bolsa Valores é você ganhar na valorização. Então, olhe bem. Lembra que, digamos que você compra uma empresa que paga seis por cento de dividendos ao ano. E ela se valorizou seis por cento. Então, você ganhou doze por cento. Lembra-se que você ganha dois por cento. Você ganhou dez por cento a mais. Por isso que essa é a atratividade da renda variável. Vamos lá. Então, como se ganha dinheiro com empresas? Comprando empresas. Boas empresas vão se valorizar. Não adianta você comprar um canto da sereia. Uma empresa que vai afundar. Vai ser destruída nas pedras. Não adianta. Você compra uma empresa boa que vai ser a longo prazo. Pensando sempre em longo prazo. O Holder pensa sempre em longo prazo. Você compra ela para anos. Para a sua aposentadoria. Exatamente. Então, ela vai se valorizar. Está custando um real hoje. Mas daqui a dez anos vai custar cem reais. Então, você ganhou aí noventa e nove reais de valorização. Mas chega um ponto que você tem que vender. Senão, você não ganha. Como é que você vai usufruir do dinheiro? Então, você tem que vender aquela ação. Então, são dessas maneiras que nós ganhamos dinheiro com as ações da Bolsa Valores. Existem algumas modalidades de negociação em Bolsa. que é a Trader, a Swing Trader e a outra a Holder, o Buy and Hold. O Buy and Hold significa que você conta e aguarda para a longo prazo. O Trader é aquele que você compra e vende no mesmo dia. Comprou. Ela roda para os outros e você vende. Então, você tradou. E o Swing Trader. Ah, você compra um pouquinho. Comprar alguma coisa. Comprar alguma coisa. E depois de um mês, você viu que subiu 10%. Então, eu vou vender e tirar o meu lucro de 10% em mês. Acontece isso. Então, são as modalidades de aplicação em Bolsa. Depois, vamos começar um pouco mais a mais. Então, fica aí. Compartilha. Se inscreve. E ativa o sininho. Até a próxima aula. Clique no link abaixo e conheça nosso curso. E aí E aí